Do lado, 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 do Do lado, lado, lado de cá Da Zona Sul à Zona Norte O que eu quero é surfar Surfista Zona Sul De manhã come mamão Surfista Zona Norte Muito mal café com pão Na hora do almoço Come bife com fritas Surfista Zona Norte Levo ovo na marmeta Surfista Zona Sul Surfa cheio de energia Surfista Zona Norte Esbanjando anemia Não tem caô Do lado, lado, lado de cá Da Zona Sul à Zona Norte O que eu quero é surfar Não tem caô Do lado, lado, lado de cá Da Zona Sul à Zona Norte O que eu quero é surfar Surfista Zona Sul Tem um corpo morenão Surfista Zona Norte Queimado de alta tensão Surfista Zona Sul Só anda com sereia Surfista Zona Norte Só namora a mulher feia Surfista Zona Sul Sempre tá contente Surfista Zona Norte E mas falta muito dente Não tem caô Do lado, lado, lado de cá Da Zona Sul à Zona Norte O que eu quero é surfar Não tem caô Do lado, lado, lado de cá Da Zona Sul à Zona Norte O que eu quero é surfar Surfista Zona Sul Desliza cheio de graça Surfista Zona Norte Com a mão suja de graça Surfista Zona Sul Vai da Barra pro Havaí Surfista Zona Norte Da Central à Japeri Da Zona Sul à Zona Norte Ou em qualquer lugar Quem não tem prancha Vai de trem O importante é surfar Não tem caô Do lado, lado, lado de cá Da Zona Sul à Zona Norte O que eu quero é surfar Não tem caô Do lado, lado, lado de cá Da Zona Sul à Zona Norte O que eu quero é surfar Não tem caô, do lado, do lado, do lado de cá Da zona sur, zona norte, o que eu quero é surfar Não tem caô, do lado, do lado, do lado, do lado de cá Da zona sur, zona norte, o que eu quero é surfar Do lado do lado de cá Do lado do, lado do, lado Do lado do!